Quando eu cheguei na Alemanha, é a primeira vez, meu irmão. Eu estou a chegar na Alemanha, estou a encontrar já tradutor. Quem é um tradutor de Mangolê? Ah, porque esse é o que traduz. Mangolês. Que? Esse aqui fala muito inglês. É para bater uma, entende que o tradutor começa agora a traduzir. É para traduz o que ele está falando. O que é que ele está falando? O que? O tradutor nosso, e como a gente já lá, do que? O alemão já que está te investigando. O que é que é isso? Agora, meu irmão, agora traduzi no inglês. Why? Como a gente falava, não, porque, não sei o que. Because. Afinal, para desenrolar sua língua, eu também só sabia falar, but, why? Quer dizer, nessas três coisas que eu, quando está traduzindo, o que ele disse? Ah, o que ele disse? Ele disse que você lhe pode ter de uma ferrada, e tal. Quer dizer, o que ele já pensava, o que ele deu na ferrada, e tal. Quer dizer, o que ele já pensava, o que ele deu na ferrada, como dizem, na terra onde todos são cegos, desaparece o Camonge, quem dirige, o país é o Camonge. O Estado já nos comanda, e, meu irmão, quando nós aprendemos a língua, pô, esses carinhos giravam no mundo. Why? But, because, naquele, naquele, Why? Por lá também não, é, é, you know, is news in this country, é, e, mas, o, o, Mas, ah, quer dizer, o povo lá atrás, tá ligado todo ele, quer dizer, o que ele só tá girando o olho, você tá vendo, esse gato morre, olha aonde, tá fraco, pode nos aprender uma língua aí, eee, esse gato me examinou jamais, esse gato, até agora, não avançou, nós começamos a aprender a avançar, não, mas, pô, você também me espantou, quem encontrou? A CIDADE NO BRASIL